O exército sírio anunciou que assumiu nesta quinta-feira o controle total do bairro rebelde de Baba Am, após dois dias de combates com os insurgentes. Os oposicionistas retrucaram a informação militar e anunciaram uma retirada tática. Eles se declararam preocupados com um possível massacre na tomada de seu reduto em Homs. Durante o dia, a televisão estatal síria divulgou imagens do bairro de Baba Am, totalmente deserto e coberto de neve. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho Árabe revelaram que foram autorizados a entrar em Baba Am para levar ajuda humanitária e retirar os feridos. Apesar da aparente calma, o Observatório Sírio de Direitos Humanos, com sede em Londres, disse que pelo menos 21 civis morreram nesta quinta-feira em confrontos na região. Apesar da aparente calma, o Crescente Vermelha e o Crescente Vermelha e o Crescente Vermelha. Apesar da aparente calma, o Crescente Vermelha e o Crescente Vermelha e o Crescente Vermelha e o Crescente Vermelha. Apesar da aparente calma, o Crescente Vermelha e o Crescente Vermelha e o Crescente Vermelha e o Crescente Vermelha.